Oi Natan do Doce Realidade, Natan do Rize, bom dia, bom dia pessoal da live hoje eu vim compartilhar uma receita para vocês todos que é um pudim feito com chuchu, dois chuchus tamanho médio, tá bom pessoal? vocês cozinham com água, somente água, até ficar assim e vamos fazer o pudim de chuchu, eu não tenho como provar em documento mas essa receita parece que tem de 100 a 120 anos, tá bom pessoal? vamos para os ingredientes, 3 ovos inteiros no liquidificador 200 ml de leite de coco 150 gramas de açúcar os chuchus cozidos só na água 3 colheres de amido de milho colheres de sopa e 100 gramas de coco ralado antes de eu bater, deixa eu falar da calda eu não sou uma pessoa muito experta em calda mas como que eu faço? eu faço assim, eu pego uma xícara dessa de açúcar dessa de açúcar meia de água e uma colher de sopa de vinagre branco eu usei vinagre de álcool aí eu misturo, põe no fogo até ele ficar uma cor de guaraná tem várias receitas do Natan também mas eu não sou muito experta em calda não eu faço assim e eu fiz com raspa de limão aí eu aproveitei o limão para não escurecer a forma tá bom pessoal? então agora vamos bater a massa do pudim de chuchu então agora vamos bater a massa depois de bater por um minuto ficou assim aí vamos colocar na forma caramelada bem devagarzinho e vou levar ao forno em banho-maria por 40 minutos então pessoal, agora eu vou levar ao forno e vou dar um abraço para o Natan Torrise, Marise Guerra, Lilian, André Polizelli, a Sol Princesa da Noruega, Rosângela, Selma Velasco e os demais cadê meu sono? porque eu ainda estou começando agora a fazer amizade com o pessoal da live tá bom pessoal? até mais tá pronto o pudim levou mais de uma hora a 180 graus tá bom pessoal? agora vamos cortar o pudim para ver a textura e o sabor olha a cor dela vamos ver o sabor muito bom porque o chuchu é neutro então está muito bom façam que vocês vão amar agora Natan eu fiz uma surpresa para você eu não tenho aquela bandeja chique sua mas eu fiz e usei raspa de limão no brigadeiro de limão Tahiti tá vendo? deu certo, viu? o ponto ficou maravilhoso o pessoal provou não sei se ficou com a marca de dente porque eu não provei ainda deixa eu pegar uma eu não sei se o ponto que você ensina está certo é isso que você fala? marca o dente mas está muito saboroso mesmo o limão Tahiti ele dá aquela pegadinha azeda muito gostoso gostou da surpresa? obrigado pessoal tchau, tchau